Você me odeia, mas não me entende, você me odeia, mas não me entende. Você me odeia, mas não me entende, você me odeia, mas não me entende, você me odeia, mas não me entende. Você me odeia, mas não me entende, você me odeia, mas não me entende, você me odeia, mas não me entende. Você me odeia, mas não me entende, você me odeia, mas não me entende, você me odeia, mas não me entende. Você me odeia, mas não me entende, você me odeia, mas não me entende. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL